É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a assinatura Playstation Plus. Como vocês sabem, eu fiz um vídeo há poucos dias atrás, trazendo a informação do reajuste da assinatura. E com o reajuste começou a aparecer várias dúvidas e eu queria fazer um vídeo aqui sobre as principais dúvidas da assinatura da Playstation Plus. Muita gente quer saber até quando a sua assinatura vai estar vigente, como é que eu faço para ver até quando a minha assinatura está valendo. Se a minha assinatura ainda não venceu e está faltando ainda 2, 3, 4 meses e eu colocar outra assinatura hoje, o que acontece? Começa a contar da data de hoje ou ela se estende após o término da minha assinatura? E por fim, como cancelar? Se eu não quero mais, se eu quero simplesmente retirar ali a informação de renovação automática. Lembrando que se você já assinou com o cartão de crédito, o seu cartão fica vinculado à sua conta e provavelmente na data que for vencer a sua assinatura, vai vir uma cobrança em uma única vez no seu cartão de crédito. Então, se você tem alguma dúvida com relação à assinatura, acompanhe até o final aí que a gente vai tirar todas essas dúvidas nesse vídeo. Bem galera, se você está no Playstation 4, é bem simples o procedimento. Você vai precisar entrar aqui em configurações, nesse ícone aqui, acessar a aba Playstation Network, gerenciamento de conta, assinaturas do Playstation e selecionar a sua assinatura. No Playstation 5 você vai entrar aqui em configurações, vai ir até a aba usuário e contas, na aba conta você vai até pagamento e assinaturas, vai até assinaturas e vai selecionar igual no Playstation 4 a sua assinatura. Em ambas as situações você vai chegar nessa tela, vai estar ali o título da sua inscrição de 12 meses, a distribuidora, a próxima cobrança, o valor que está ali por enquanto. Lembrando que esse valor vai mudar agora no dia 7 de julho, então você tem que fazer esse procedimento antes para aproveitar a renovação. E a próxima data de renovação, no meu caso aqui é dia 17 de fevereiro de 2022. E aí vem as perguntas, primeiro, até quando você já consegue nessa mesma etapa aqui, você simplesmente olha ali até quando está a sua renovação. Outra situação, cara, eu comprei com cartão de crédito e quero saber se vai vir cobrando logo em seguida, como é que eu desativo isso? Você vai simplesmente aqui nessa tela em desativar renovação automática. Desativar renovação automática. É só apertar aqui e cancela a sua renovação, seu cartão está liberado. Ou você pode estender. Mas se eu comprar, Katsu, o que acontece? Vai contar a partir da data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo dia 11 de maio de 2021, vai ir até 11 de maio de 2022? Aí não vale a pena, porque a minha está até 17 de fevereiro de 2022. Ou vai contar até 17 de fevereiro de 2023? Eu vou assinar aqui e vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Eu já volto aí para vocês com a resposta. Beleza, eu já coloquei ali o meu código. Eu vou deixar ele censurado para ninguém ver aí, mas eu já resgatei de qualquer forma, com certeza. Gastei aí R$150,00, hein, galera? Olha lá, hein? Deixa pelo menos o like para ajudar. Sua assinatura de 12 meses será renovada automaticamente. Vou resgatar. Beleza, agora vamos verificar aqui em assinaturas Playstation Plus. E observa ali que mudou para 17 de fevereiro de 2023. Então você não precisa ficar com medo. Se você estava querendo estender, cara, você pode comprar até 2023, 2024. Aí é com você. São R$50,00 de desconto. Pode-se dizer que você está tendo aí antes do reajuste. Bem, galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se curtiu, cara, deixa aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se tem algum amigo seu, algum grupo que a galera está com essa dúvida, compartilha o vídeo lá. Porque notícia boa e informação é para ser compartilhada. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço. Valeu. E fui, galera. Tchau, tchau, tchau.